E no vídeo de hoje, a Gap tá surpreendendo, gente, uma loucura, não vou falar quantos por cento tá lá, ela já é Black Friday, eu tenho certeza que não tem como ser mais barato. Se tiver aqui, não pamonha e corre pra Gap e vai comprar porque tá muito, tá muito barato. Tem moletom com preço inacreditável que eu nunca tinha visto antes. São mais de cinco anos de Black Friday aqui, vocês vão ver, gente. Espero que nascesse, eles vão mudar essa promoção que tá incrível. Tô gravando isso na segunda, hein? Ah, tá marcado, tá gravado, hein? Subi antes da Black Friday, que eu acho que isso é Black Friday. Não se esquece de escrever, curtir, comentar e falar que eu sou maravilhoso, que isso ajuda muito a nossa ego pessoal, tá? Então tá bom. Tem como pegar cupons de desconto pros outlets aqui, se você quer comprar ingresso, se você quer seguro viagem, aluguel de carrinho, aluguel de carro, onde a gente indica, a gente acha que é confiável, tá bom? Então tá bom. Então bora comigo, lá ver a Gap, que ela tá o quê? Em Goiás, ela tá maravilhosa, gente. Tá a Gap do Goiás. Então tá bom, bora lá, Larissa? Bora. Então bora ver aqui, gente, qual a Gap que já tá com promoção de quê? Black Friday, 50% não passa disso, gente. Tem coisas com 60%. Moletom, tanto de criança, de mulher, de homem, de qualquer um tá com 50%. Larissa, não é só 50%, tem esse aqui que tem 60%, Larissa Cristiana. Vamos começar com esse aqui. 60 dólares menos 60%. Chama o 10 treino aqui, assim, pra ficar assim, 24. Essas aqui, sai quanto? 25 dólares, né, Larissa? Com zíper, tá? Vai, sai 25. Olha só, tem assim, tem assim, tem esse aqui com veludinho, breguerezinho da vida. Excuse me. Aqui, ó, tem calça jeans, Larissa, com 60%. 70 dólares menos 60%. 28, olha um breguerezinho assim, assim, ó, 25 dólares. Quanto que sai calça jeans? 28, né? Tá caro, eu acho, né? Esse aqui é a mesma coisa do outro lado, 60 dólares menos 60%. Vai sair 10 dólares. 10 dólares, Larissa. Vamos mostrar... Ah, essa aí, o pessoal adora essa, né? Quanto, Larissa? 10, era 20. 10? Então, tá bom. E aqui você tem por 8 dólares aqui, ó, só que não tem nada falando que é da Gap, tá? Mas se você quer, assim, com Gapzão gritando aqui, também deve ser 8, né? Olha aqui, essas da Barbie aqui. Será que é 60% da Barbie? E 60 dólares menos 60%? 24, é uma pessoa. 24 é também aqui do Mickey, deve ser tudo 24, ó. Olha só, né? E aqui a gente tem o quê? As calças de baixo também saem 25. Então, o moletom é 25, a parte de cima e a parte de baixo é 25 também, tá? Ah, a sem zíper aqui, ela também é 25. Só que esse modelo breguerezinha aqui, que minha mãe ia adorar, ia ficar 30 dólares, porque ele ia custar 60, tá? E, menino de Deus, aqui, ó, aqui tem várias coisas. Um branco, gente. Moletom branco é pedir pra encardir, hein? Não, Larissa. É tudo igual. Antigamente era mais barato, tá? Olha esse aqui com um coraçãozinho bonitinho. Também vai sair quanto? 60 dólares, que ele já é mais caro. Larissa, vamos aproveitar que não tá tendo música. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, né? Aqui vocês vão encontrar aqui umas sólidas, que são assim, tá? Basiquinha assim, tá bom? Da Gap, 10 dólares. E com um cor, sim, cornão, cor, sim, cornão, 12,99. Larissa, vamos ver aí pro pessoal ver como é que é, né? Vamos mostrar o que tem direito, né? Aê, olha só. As meias aqui, ó, 2,99, tá? Aqui tem mais moletom com 60%, mais... Isso aqui já é Black Friday. Gente, se você estiver aqui em Orlando, já compra agora. Não espera a sexta-feira, não. Porque sexta-feira tem gente saindo do chão. Olha o suéter aqui com 60%, Larissa. 60 dólares. Vai sair 28? Vai sair 24. 24. E aqui tem uma parte que tem 50% de desconto adicional. Vamos ver esse moletom aqui com a cor, né? A cor mais bonita do mundo. Custa, vai sair 20 dólares. Por 5 dólares você pega umas cores mais bonitas, né? Seu desconto não tá... Né, Larissa? Não é a melhor cor do mundo. Esse aqui não tem nada falando o que é que é. Um moletom simples. Não vale, né, gente? Vocês não vão pra amanhã, não, hein? Tem 60%, 49 menos 60%. 49 menos 60%, sai 19. 19. A parte com 50% é só isso aqui, ó, Larissa. Tá bem ok, né? Tem umas de ginástica aqui, ó. 29, sai 15 dólares as calças de ginástica. Será que tá bom? Ah, isso aqui vocês tem que ver, né? Vamos ver esse aqui, esse azulzinho aqui, tipo suéter. Mas não tem nada falando o que é. É a loja, filha. 18 dólares. Sai 18, 9 dólares, né? Isso aí, Larissa. Larissa, você vai fazer... Eu tô melhor que a matemática. Larissa, chinelinha aqui com 60% da gap. Eles custam, Larissa, exatos... Não, todos os preços estão virados ao contrário, né? 9 dólares menos 60%. 3,60. 3,60. Os shortinhos com 3,60 o chinelo, né? 16 dólares. 16 dólares os shortinhos, assim. Quanto 16? Será que tá barato o 16? 25. 80. Larissa, olha isso aqui. Olha, eu nunca tinha visto a parte masculina com 60%. Agora vamos ver se eles são 25, né? É, 50 dólares. Aí vai ficar bom. Menino de Deus. 50 dólares menos 60%. Nunca tinha visto por 20 dólares, tá? Tá muito bom. Isso aqui é Black Friday já há muito tempo, viu? Nossa, tá muito bom. Olha isso aqui do outro lado também. Com 60%. Olha essas aqui, assim, Larissa. 24,99. Já tá o preço. 20 dólares aqui sem zíper, com zíper 20 dólares. A parte baixo, 20 dólares também. Nossa senhora do 20 dólares. Tem aí por 10 dólares. É, 10 dólares. Nossa, a gap tá muito boa. Fazia tempo que eu não vi ela boa desse jeito. E a camiseta tinha. Camiseta tinha. 25. Isso é mesmo preço que o outro que eu falei aqui. 10, não é? 10 dólares. Também tá bom o preço, hein? A gap não tá decepcionando, hein? Tá muito boa. Short aqui com 60%, Larissa. Custa 44 menos 60%. 17,60. E a parte infantil também tá com 60%. Beguinho de Deus. Nossa, empolguei. Quando a promoção tá boa, vocês percebem em mim que o trem tá bom, né? Olha aqui, esse aqui, 60 dólares menos 60% calça jeans masculina. Meu, vocês estão desprivilegiados, hein? As mulheres só com 50. E a Larissa é a mesma coisa. No infantil, no... Olha, o furacão turista está presente aqui. Meu Deus do céu. A Larissa compra aqui, ó. Kids, 35 dólares menos 60%. 14 dólares. 14 dólares. Geralmente é 17 dólares. Então tá muito bom. Muito bom mesmo. Olha esse aqui, 22. Esse aqui com logo, ó. Esse aqui, 35 dólares. Dividido por dois, né? É. 17,50. E esse aqui, 20 dólares, ó. Não que agora que a gente gravou pro YouTube, a gente vai saber na próxima Blackside, né? Na próxima Blackside, a gente vai saber porque não vai sumir. O bom do YouTube é isso. Olha esse aqui, 15 dólares. Gente, o moletom tamanho X largo serve na Larissa, tá? Quer querer que eu ponha? Não vou querer pôr, não. Isso é hoje. Gente, tô gravando esse vídeo no mesmo dia da Paula. Fala que ela não queria provar pra vocês. Agora é que ela quer provar. Tá bem? Agora não quer que ela prova também, né? Já me mostrou pra caramba, já? Então tá bom. Gente, ali, né? Nossa, gente. Todos os moletons com 60% tá muito barato. Tá muito barato mesmo. Tanto masculino quanto feminino. Gente de Deus. 35 dólares esse aqui, ó. Menos 60%. Sai quanto, Larissa? 35. A gente só vai vir gravar. Quanto? A gente só vai vir gravar a loja no fechamento, que não tem som nenhum, Larissa. Tem, claro que tem. Ó, aqui. Esse aqui serve na Larissa, tá, gente? Esses modelos aqui, assim. Custa quanto? Tô precisando ajudar agora com os preços aqui. Achei também, Larissa. 15. 15 dólares, menos 60%. Olha aqui com brilhozinho. 6 dólares. 6 dólares. Tem um brilho aqui, gente. Calma que o brilho vem. Veio. O short aqui que vai sair é 60%, não? Aham. 10 dólares. Gente, tá muito barato. Tá muito barato. Cadê? Olha o brilho. Ah, tá só com 50. Aqui, ó. 5,99. Mais moletom ali. Tem blusinha aqui por 8 dólares. Mas acho que o que que é aquele? Moletom? Suéter. Que é de suéter? Eu acho que é... O que que é isso aqui? Qual que é o... Tipo, 9,90. Mas o outro também tá 10 dólares. Não, não sei. Ah, agora não bagunçou. Olha os da Disney aqui com 60%. Gente, custa 40 dólares menos 60%. Tá 16 dólares. E esse aqui, ó, 25 dólares. Esse tá aí 16 e esse 25. Vai sair 10. 10 dólares. Olha o conjuntinho. Meu Deus do céu. Claro que tem, Larissa. Porque deve estar num, se não tiver, tá no outro. 55 dólares. 55 vai sair 22 dólares. Olha esse que lindo. 50 dólares. 25. Ah, não. Menos 60. 20. Verdade. E olha os pijamas. Esses pijamas são ótimos, tá, gente? Custa quanto pijama? 40. 25 dólares. Não. Esse aqui é 50. Esse é 50. Menos 60%. 20 dólares. Esse aqui é mais barato. Gente, o furacão. Os dodo funcionários, hein? Meu Deus. Esse aqui são de criança pequenininho. 20 dólares, Larissa. Thank you. Esse aqui vai sair 20 dólares menos 60%. 8 dólares. 8 dólares. Muito barato. E aqui, Larissa, ó. 5,99 essas aqui, ó. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Esse aqui tá 8,99. Aquele... Uhum. Nossa Senhora. Olha aqui, 8,99 também. Olha em cima. 60% se leva assim. Meu Deus. Quanto que custa? 40 dólares menos 60. 16 dólares. Olha, 8,99. E esse aqui que é fofinho por dentro, Larissa? Meu Deus. Tá sendo expulso da loja. Esse aqui... 19,99. 19,99 já? Eu preciso saber o preço desse aqui, ó. Com gostosinho por dentro. Achei o preço aqui. Pera. Calma. 45 dólares menos 60%. 18 dólares. 18 dólares. Um espetáculo a loja, gente. Pena que não vai dar pra mostrar muita coisa. Esse aqui tem só 50. Vai sair 25 dólares o conjuntinho. Esse aqui... Não tem pré. Não, eu tenho que conseguir pelo menos uns 15 minutos. de vídeo, Larissa. Que o YouTube gosta de vídeo grande. Olha esse aqui. Não, vai... Acabou de 10 minutos aqui. Vou fazer uma abertura de meia hora, hein, gente. Esse aqui, ó. 60 dólares menos 60%. Tem 20 minutos ainda. 24. 24. Esse aqui é o feminino assim, fofinho, ó. Custa 45. Esse custa 45. Esse vai sair 18. É o mesmo aqui, ó. 18 dólares. Ele é fofinho por dentro. A jaquitinha jeans da Disney, Larissa. 60 dólares. Olha aqui atrás. 20 e 4. 20 e 4. Então, espetáculo a gap. Um espetáculo. Meu Deus do céu. Aproveita que tá muito barato. Olha aqui. 34 e 99. Quanto foi? Menos 60. Quanto? 34 e 99. 35 menos 60. Esse aqui, ó. 14 dólares. 14, né? Olha esse aqui. 15 dólares. Esse aqui, ó. Esse aqui é sua cara, Larissa. 1.6 dólares. Agora, nós vamos saindo daqui do fundão da loja. Ah, tá. Então, nós vamos indo aqui, ó. Aqui é a parte clearance, Larissa. Tem esse da Minnie aqui por... Não, ele tinha que estar remarcado. Como é que ele não tá remarcado se ele tá no clearance? Tem que ser... Tem, mas aqui tinha que... Cadê? Esse tá 40. Então, tinha que estar remarcado, né? 40 também. Ah, não acredito. Nossa, meu nariz aqui na loja tá... É, né? Olha isso aqui. Ó, meio bregrezinho, meio bonitinho. Esse aqui é 40 dólares, gente. Tá incrível. 16 dólares. Olha isso aqui, coisa mais linda. Meu Deus do céu. Isso aqui, né? Meu Deus do céu. Você não tá pegando isso aqui, não, né? Aí, meu Deus do céu. Tudo que criança fica lindo. Mas, nossa, assim, ó. Olha isso aqui, Larissa. Isso é 35 dólares. 14, né? Gente, é muita coisa bonita. Vamos saindo da... Olha isso aqui da Minnie, Larissa. Com 60%. Meu Deus. 35 dólares esse vestidinho. 14, né? Jaquetinha aqui. Também, eu acho que é 50 dólares. Não. Vai sair... Eu acho que é. 20, né? Vamos indo por ali, que a gente tem que mostrar mais umas coisas femininas. E aqui, a gente passa na parte masculina também. A loja tá, assim, incrível. Incrível mesmo. A parte de homem e de mulher, de criança com 60%, me surpreendeu muito. Camisa social aqui, Larissa. 55 dólares, menos 60%. 22. 22. Uma loucura, viu? Meu Deus. Aqui, ó. Tem uma parte masculina. 14,99 o moletom aqui, Larissa. QI 100. E a camisa social é 60, menos 60. Saiu 24. 24. E a jaqueta jeans aqui? 80, menos 60. 80. 32 dólares. Tá barato, gente. Tá baratinho. Os moletom aqui por 14,99. Surreal. Tá muito barato, viu? Muito barato mesmo. E aqui, ó. Você acha mais umas coisinhas aqui. Meu Deus. Vamos passar ali pela frente, Larissa. E aqui, já deu tempo, né? Mas eu consegui 13 minutos espremendo aqui no vídeo. Olha essa aqui do Mickey, Larissa. Deve dar lugar certo? Não, deve. Não, deve. Não sei, mas tá linda. 30,60. Tá, quanto que é o preço? Vê aí pra mim, fazendo favor. Tava dobrada, né? Aqui achei. Custa 35 dólares, menos 60%. 14. 14 também. Tem uma filhinha pra pagar. E aí eu quero passar aqui pra gente ver o que tem de legal aqui. Tem moletom, gente, os femininos. Aqui tem uns de 14,99 feminino. Mas tem que dói, hein, gente? E aí tem aqui uns por 24, né? Bem brilhante assim, ó. Também é o preço normal. Temos um feminino, alguns femininos aqui com 60%. Larissa, esse aqui custa 80 dólares. Por isso também, né? Com aquele gostosinho por dentro. 32, né? Não. 29. Tá bom, hein? Nossa, olha esse aqui que lindo. Meu Deus do céu. Tem aqui, ó. Esquece-me. Esse suéter aqui, Larissa, 80 dólares. Tem 60. E esse aqui, Larissa, 100 dólares vai ficar 40 com 60. Nossa senhora. Agora vamos pegar aquela parte ali e nós já vamos saindo da loja. Roupinhas de 10 dólares. Larissa, vê lá o preço do short. 10 dólares. Basiquinha assim, tá vendo? Tá bom demais a conta. E aqui a gente tem aqui, short feminino. 50 dólares. Vai sair 20 dólares. Exatamente. Nossa senhora. Esse sai quanto? Esse é 65. Sai 26. 26. E esse aqui, está lindo, Larissa. Vamos ver. 55 sai 26 também. 22. Calças jeans femininas aqui com 60%. 60 dólares menos 60%. 24. 24. Essas assim, ó. Tinha coladinha. As clássicas. Essa aqui também sai 24. Eu não achei mais. 55. 55. E aqui, ó. Tem mais um monte. Olha essa jaqueta. Não é uma jaqueta. Não é, não. 50 dólares isso aqui. 60, né? 60. Isso aqui, gente, Deus. 65 esse macacão. 70 dólares. 70. Mais calças jeans aqui com 60%. Cadê? 70 dólares esses aqui, ó, Larissa. Então, tá bom. Desculpa. 28. Segui isso. Meu Deus. Olha o que eu estou falando. O preço não sai. 80 dólares. Eu vou comprar essa para você, Larissa. Não tem desconto, hein? Não. Meu Deus. Se você estiver sem desconto, mas não compraria. Imagina com desconto. Aqui, ó. Olha esse suéter. Se ele estiver no lugar errado. 70 dólares. 70 menos 60? É. Sai 28. 28. Aí tem outras cores aqui, tá? A jaqueta aqui de novo, ó. A jaqueta aqui vai sair 40 dólares. Ok. Bom, gente. Isso aqui é... Olha, vamos finalizar nesse aqui. Ele custa 150, Larissa. 45. Então, tá bom. Agora a gente vai deixar o pessoal descansar, né? Larissa, você está assim. Thank you so much. You too. Então, gente. A gap está maravilhosa. A Larissa já estava incomodada, querendo sair. Claro. Não, não. Queria filmar, aproveitar que não tem música na loja. Aí só fiquei porque o pessoal está passando no caixa. Isso aí. Então, tá bom. Como que você finaliza? Um beijo, um abraço inteiro. Não deixe de curtir, comentar, mandar para os amigos, se inscrever. O Gleis quer responder todo mundo, né? E essa dancinha que você ficou falando aí, dançando. Um beijo, um abraço inteiro e até o próximo vídeo. Bye, bye.